Olá a todos, hoje vou-vos mostrar como se configura o tempo, a meteorologia, no código OXBMC. Portanto, temos aqui a meteorologia, entramos na meteorologia, e eu tenho aqui já as previsões meteorológicas para hoje e para os dias seguintes. Portanto, isto é feito da seguinte forma, a configuração, portanto, vamos aqui, vamos aqui ao sistema. Portanto, meteorologia, portanto, aqui temos serviços de informação, eu já tenho o Yahoo Weather que eu uso, carregaríamos ali em serviços de informação, escolheríamos aqui o Yahoo Weather. Se não tivéssemos ainda instalado os serviços de informação da meteorologia, portanto, diria aqui, obter mais, iríamos obter os endereços de, os serviços de meteorologia, depois voltaríamos atrás e instalávamos aqui o serviço que pretendíssemos. Depois, aqui nas definições, portanto, tenho aqui a localização 1, Angra do Heroísmo, PT, Portugal, portanto, dei ok, vou cancelar porque já tenho isto definido. Depois, é claro, mostra-nos as informações como já viram aqui no lecrã da meteorologia, mas esta parte aqui não aparece, a previsão diária não aparece. Se quisermos ter aqui a previsão diária, vamos aqui ao sistema, vamos aqui à aparência, selecionamos aparência, vamos aqui aos temas e às definições, vamos à janela principal, opções, portanto, mostrar informações meteorológicas, portanto, clicamos aqui para assinalar que se mostram as informações meteorológicas na tela inicial, portanto, assim temos aqui a previsão para hoje, e, aliás, a previsão à data, à hora atual, não é? E temos aqui, portanto, na meteorologia temos a previsão para hoje e a previsão para os dias seguintes. Aqui no lado direito, no lado direito. Pronto, e era tudo por agora, se gostaram do vídeo, façam um like, subscrevam o meu canal e até à próxima para vídeos do género.